Olá, pessoal, boa noite. Que bom ver vocês, né, à distância. Espero que todos estejam bem. Obrigada por a Nelly entrando, por estarem entrando. Vanessinha, beijo, Isabela, C. Oi, pessoal, hoje não é o Dr. Otávio. Nós invadimos, né? Brincadeira, ele gentilmente cedeu esse espaço no Insta dele. Que é muito popular, dá muito ibope, graças a vocês, pra que a gente possa bater um papo sobre essa área dos olhos, né? Já dizem que os olhos são o espelho da alma. E agora, nessa época tão difícil, que estão usando as máscaras, né? Essa região é uma região que vai ficar aí muito exposta e é o calcanhar de Aquiles de muitas mulheres. Especialmente meu. Eu acho que por isso que eu gosto tanto de falar. Porque você passa uma maquiagem e tá o craqueladinho. Você vai envelhecendo, começa aquela flacidez de pálpebra. Olha, pessoal, Rita, Ricardo, Anny, beijo. Olha, acho que a maioria já me conhece da clínica. Eu sou a doutora Karine, sou dermatologista aqui da clínica. E nós temos um time, que é o Dermatime, que é a doutora Cris, que eu vou chamar daqui a pouquinho. Já vou chamá-la, que é maravilhosa. Doutor Bruni e a doutora Paula, que fizeram uma live. Deixa eu ver se eu chamo a doutora Cris. Solicitação? Não, né? Vou solicitá-la. Vou solicitá-la aqui, doutora Cris. Adicionar. Bruni e a doutora Paula, que vai falar nada. Oi, Cris. Doutora Cris já vai entrar. Olá. Olá. Eu achei que você ia fazer a live sozinha. Estou explicando aqui para o pessoal que a gente invadiu o perfil, não é o doutor Otávio. Para a gente bater um papo hoje. Tudo bem? Tudo bem? Beijo, se apresenta. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou a Cris Leine. Eu sou médica dermatologista. Eu trabalho com o doutor Otávio tem mais de três anos. E hoje a gente vai tentar falar um pouquinho mais sobre essa região dos olhos. Foi um tema muito pedido, né? Para a gente falar um pouquinho mais. Um tema muito pedido. Está muito em voga agora com as máscaras. É. Eu acho que agora, né? Você está me ouvindo direitinho, Cá? Estou, estou. Está tudo bem. Você está me ouvindo? Está? Então está. Pessoal, está tudo bem? Estou ouvindo. Márcia, boa noite. Bruno! Pode falar, Cris. Então vamos lá, né? Eu acho que os olhos sempre foram uma questão que incomoda bastante, né? Tanto homem quanto mulher. E agora que estamos usando mais máscara, chama mais atenção ainda, né? Então, assim, eu acho que, como você falou, que eu estava vendo, os olhos são espelhos da alma. Então eles refletem muito a nossa emoção. Tanto alegria, quanto tristeza, cansaço, né? Então os olhos expressam bastante isso. E isso incomoda, né? Muitas vezes. Então eu acho que, às vezes, os pacientes querem parecer mais jovens, mais descansadas, mais alegres. E aí, isso é uma área que a gente precisa, sim, prevenir e tratar, né? E melhorar a região. Eu acho que é super válido. É. E aí, pessoal, para dar, assim, um foco geral, o que a gente gosta, né, Cris, falar sobre essa região? Essa região dos olhos tem um músculo, que é um músculo orbicular dos olhos. É um músculo que ele contrai muito. Então só o fato de você piscar muito já favorece a maior formação de rugas. A pele da pálpebra é uma pele muito fina. Eu estava vendo que é a pele mais fina do rosto e até cinco vezes mais fina do que do rosto. O que que isso facilita? Mais quebra de fibra de colágeno, então maior envelhecimento. Além disso, essa pele da pálpebra, né, Cris, não tem pouquíssimas glândulas sudoríparas e sebáceas. Então é uma pele que muita gente fala que por isso que fica muito seca, ela não lubrifica, então ela fica trincada, craquelando. Então por isso que a gente fala muito, vamos hidratar bem, lubrificar bem essa pele da pálpebra para melhorar tudo isso. E além das olheiras, né, que nós vamos abordar aí, tem várias causas, que eu acho que é o calcanhar aí de todo mundo, as olheiras, né? Que quando você não dorme direito, quando o estresse, tem vários fatores envolvidos e nós vamos começar a abordar isso. Né, Cris? É, eu só... e aí eu queria complementar uma coisa que normalmente esses sinais começam a aparecer em quem tem mais... a pele mais clara, um olho claro, porque tem uma fotossensibilidade maior, né, então acaba fechando mais os olhos, piscando mais, então forma mais essas ruguinhas, né, ao redor. Por isso que é mais comum em pele mais clara, né? A pele mais clara, a partir dos 35 anos, é uma região que logo você... eu falo que eu vejo a idade das pessoas pelos olhos, porque essa pele, gente, assim, até os 30, você quase não vê craqueladinho. Depois que você passou dos 30, 35, 40, igual eu, né, você não, Cris, mas passou dos 40, aí começa os craqueladinhos. E aí, né, Cris, é o que a gente fala, não tem um tratamento, tem o pessoal já tá me mandando várias perguntas sobre tratamentos, nós vamos abordar, mas eu quero fixar com vocês, que é um combo, é o que eu falo, sempre aqui na clínica. Se você puder sempre ir tratatando essa área dos olhos, é assim, ainda é pouco, porque realmente é uma área de difícil, muito difícil resolução, não é com um tratamento que você vai ter aquele boom, né, Cris? Não é um tratamento que você vai esticar, é uma associação de tratamentos e a gente vai abordando aí, né? Cremes, Cris, fala se cremes... Exatamente. Vamos falar de cremes. É, eu acho que uma coisa que tem que ser bem no começo mesmo, né, esse tratamento em casa, ele tem que ser iniciado precocemente, acho que os cremes ajudam, sim, ajudam a hidratar a região, a levar ativos conforme vai passando os anos, pra 20 anos é um tipo de creme, pra 30 é outro, 40, 50, enfim. São ativos diferentes que a gente vai colocando pra ter essa ajuda, né, essa hidratação da pele, né? Fora isso, o filtro solar é super importante, né, por conta do falta de envelhecimento, então esse cuidado em casa é uma das coisas, né? E muito cuidado com os cremes, né? Aí eu acho que a gente... Porque cremes podem irritar... É, os cremes, eles têm que ser específicos... Isso. Isso. Os cremes, eles têm que ser específicos pra região dos olhos. Como a Carla falou no começo, a pele da pálpebra, ela é mais fina. Exatamente. Então, o creme que você usa no rosto, pro envelhecimento, que tem um ácido, ele não vai ser usado na pálpebra. Porque vai irritar, é diferente, é um tipo de creme diferente e aí o seu dermatologista tem que indicar de acordo, né, com cada pele, cada caso. Exatamente. E sempre um creme mais intuoso. Eu gosto, às vezes, de mandar pingar umas gotinhas de óleo essencial, tá muito na moda. Você pega um creme pra área dos olhos, recomendado pra sua pele, é claro. Você tem necessidade de passar num dermatologista e aí pinga umas gotinhas de óleo essencial e umedece bastante. Porque, como a gente falou, é uma pele muito seca, porque não tem, tem poucas glândulas sebáceas e sudoríparas. Então, o envelhecimento se dá porque essa pele trinca, ela resseca, é como um solo, né, Cris? Um solo ali trincadinho, né? Por isso que um dos tratamentos que nós vamos falar é o booster, que é o ácido neurônico pra hidratar. Nós vamos chegar lá, né? Então, vamos escalonar assim, Cris? Eu falo um tratamento pra área dos olhos, você fala outro. Porque eu recebi várias perguntas já, no nosso direct, perguntando sobre vários tratamentos. Então, a gente vai englobando tudo, né? Então, vamos lá. O que que eu vou falar? Sim, vamos tentar. Vamos começar falando sobre o que todo mundo pergunta, olheiras, né? Sobre tratamento pras olheiras. Então, nós sabemos que olheiras tem várias causas, pessoal. Tem olheiras que são pigmentos. Por exemplo, quem tem descendência árabe, a minha descendência árabe, eu tenho essa olheira mais acastanhada. Então, aí é pigmento, a gente tem que associar um laser, que nós temos aqui o fotona Star Walker, que ele quebra esse pigmento. Essa melanina, então, ajuda a clarear. É um tratamento. Olheiras também tem muito vasos, né, Cris? Então, a gente gosta muito de fazer a lua expulsada pra esses vasos. Fala sobre preenchimentos, Cris. Aquele componente fundo que a gente tem ali da goteira lacrimal pra também tentar melhorar essas olheiras. Sim, aí só o que você falou do pigmento, né? A gente faz... Nós fazemos a luz pulsada, mas também tem um laser que nós usamos bastante na clínica que, pra alguns casos, que é uma olheira mais pigmentada ainda, ele resolve... A gente vê uma melhora maior, que é o Star Walker, né? Então, ele é um laser ND e a águia, que aí ele vai atingir o pigmento mesmo, né? E pra essa olheira que tem essa goteira aqui, que tem essa questão profunda, a gente usa o ácido hialurônico e é um procedimento injetável, né? Normalmente, nós fazemos usando uma cânula. Então, dificilmente a gente vai ficar algum roxinho, algum hematoma. Então, é pra ajudar a nivelar aqui essa região. Em alguns casos ainda, essa olheira, ela aparece... Porque ela tá mais funda. Em alguns casos até, com o passar dos anos, ela aparece por conta de uma queda aqui nessa região malar. Então, a gente precisa, em alguns casos, associar a técnica com o preenchedor pra estruturar essa região, que também vai ter um benefício aqui na olheira. Exatamente. E tem também um produto, que é o ácido hialurônico, que você falou. E esse ácido hialurônico, ele tem três tipos. Tem como se fosse o leite integral, que é o de preencher, que a gente falou pra preencher, pra tirar esse integral. Tem o semidesnatado, o leitinho mais fininho semidesnatado e o desnatado. Então, é o booster, né, Cris? Que a gente gosta muito também. Que a gente faz também pra, às vezes, melhorar os craqueladinhos. Às vezes, não é nem tão fundo, tem mais craqueladinho. E a gente hidrata com esse booster, que é um ácido hialurônico bem fininho. A gente gosta de fazer três sessões na clínica, uma por mês, com excelentes resultados, né, Cris? É. E aí, o booster entra numa outra questão, que é uma queixa muito comum, que são aqui as rugas periorbiculares, né, que são os pés de galinha. Normalmente, a gente começa o tratamento com a toxina botulínica. É o primeiro tratamento que a gente vai fazer pra tentar melhorar, pra tentar abrir aqui, como a Ká falou, que essa musculatura, ela fecha. Então, a gente vai tentar abrir, vai abrir o olhar e vai abrir essa região. E aí, em alguns casos, a toxina botulínica não vai resolver o problema completamente. E aí, nós entramos com o ácido hialurônico. Esse booster, ele é um ácido hialurônico bem levinho mesmo, que ele vai nivelar aqui essa região. Então, a gente normalmente associa a técnica, né? É, eu gosto muito de associar o booster quando a pessoa sorrir e começa a craquelar tudo aqui, né, Cris? Porque não é botox aí, gente. O botox, ele não pode ser aplicado aqui embaixo, porque quando você sorrir, ele dá aquele sorriso de, sabe, gente, palhaço. Então, não faça isso. A gente recebe muitos pacientes que fazem botox mais baixo e não fica legal, tá? E aí, a gente gosta também de associar com lasers, né? Com lasers, a gente gosta muito aqui na clínica, né, Cris? Do Fotona, que é o Fotona 4D. Nós podemos fazer só nos olhos, a plataforma Dynamics. É, ó, foi uma pergunta da Rita aqui, se pode fazer laser nessa região aqui dos olhos. Isso. Você gosta de fazer laser nessa região? Tá tendo várias perguntas, eu não tô conseguindo acompanhar tudo, mas eu tô vendo todas. Eu vou vendo aqui também e vou te falando. E a gente vai falar, eu vou falar de todas que eu tô vendo aqui. Igual perguntou, o booster dura mais ou menos oito meses. O ácido hialurônico fininho, ele dura um ano, um ano e dois meses. Mas a gente tem que fazer essas três sessões. Eu gosto de acompanhar essas três sessões, uma por mês. E a gente vai respondendo. Então, voltando ao laser, o Fotona, ele é um laser ablativo, né? Pode ser ablativo ou não, fracionado. Então, ele melhora muito esses craqueladinhos. A gente pode fazer pálpebra inferior e na superior pra abrir o olhar, né, Cris? E agora, com uma comadinha anestésica, não dói muito. E agora, nós temos uma ponteira, que a gente coloca um protetor dentro do olho, né, Cris? E a gente pode fazer transconjuntival. Então, é muito bacana pra quem tem bolsa. Porque o que é bolsa, gente? Bolsa é aquele acúmulo de gordura. Então, dermatologicamente, é difícil a gente resolver bolsas. É uma das poucas indicações que a gente encaminha pra cirurgia, pra gléfora, né, Cris? Então, a gente gosta muito de associar, às vezes, lasers, igual o Fotona, o Tix. Eu falo um pouquinho do Tix, o Cris, que é essa plataforma de termoporação, que é maravilhoso também. Pros craquelados. É. Ah, você já falou tudo. O Tix é uma tecnologia que... Ela é uma termoporação. Ela é diferente, né? Não é um ablativo. E, através do calor mesmo, nós vamos aplicando em toda essa região. E aí, ele vai fazer uma produção do colágeno, né? Ele vai estimular ali as fibras, colágenas que tem já. E vai estimular a formação de novas, né? Então, ele também vai trabalhar com esse estímulo de colágeno na região. Tem pessoal de BH perguntando se a gente indica alguma clínica. Vem pra cá. Deixa eu passar essa pandemia, né, Cris? E vem pra cá, ele que vem passear e fazer tudo. Vem. Né? Então, vamos lá. E aí, nós temos aqui também o termagem. Eu peguei uma ponteirinha, que é essa ponteirinha do termagem, pra mostrar pra vocês. É uma radiofrequência, né, Cris? Que a gente gosta muito. Monopolar. Que faz em pálpebra inferior e em superior. Eu atendo muito assim, né, Cris? A gente faz muito. O paciente não quer fazer glépula. Ainda acha que... Aí é uma indicação pra flacidez de pálpebra, né, Cris? Incidência e pálpebra. Então, quando essa pele superior começa a cair, fechar o olhinho, a inferior e o paciente não quer operar. E pra retardar, pra segurar, ou pessoas que operaram pálpebra pra manter, a gente indica essa ponteirinha. Então, o que que ele faz? Um leve aquecimento e esse calor estimula a neocolagência, a formação de fibra de colágeno, tá bom? Então, é muito bacana, é tranquilo. Uma pomadinha anestésica, você põe uma lente pra proteger a região ocular. Faz na pálpebra superior, ela é bem pequenininha, olha, gente. Então, ela copla em toda a pálpebra superior e em toda a pálpebra inferior. Nós gostamos muito também. Então, é o que a gente sempre fala, né, Cris? Uma associação de tratamentos, né? A gente já falou alguns, vamos continuar falando. Então, não é um milagre, não tem um milagre. Você não conta o nome de um santo. São vários santos pra olhos, né? Exatamente. Nós temos algumas tecnologias disponíveis na clínica. É importante falar isso, porque às vezes fica meio confuso. Nossa, mas o que que eu preciso fazer, né? E aí que entra a nossa avaliação, ver o que teria mais resultado pra cada pessoa. Nós temos muitas coisas que são possíveis, mas não é... Um funciona melhor pra uma pessoa, o outro pra outro. Então, assim, precisa dessa avaliação, né? Específica. Isso é muito importante. Porque tem que ver se tem mais bolsa, mais docidez, a estrutura de pele, pra fazer um combo aí de rejuvenescimento, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Celita, e eu vou misturar com a pergunta da Jerusa. O que podemos fazer pra levantar o olhar? Tem o olhar triste, sobrancelhas caídas, o que devo fazer? Pode, quer falar, Cris? Vamos lá, então. O reposicionamento da sobrancelha, ele pode ser feito de várias formas, tá? Uma coisa que tem se falado muito hoje em dia é do Fox Eyes, né? Que agora tá na moda. E o que que é, né, o Fox Eyes? Acho que também perguntaram aí, a gente colocou, né? O Fox Eyes é um modismo, é um nome que está na moda agora. E ele vem pra reposicionar esse canto lateral aqui da sobrancelha. Ele surgiu, na verdade, ali com as modelos de passarela. Os maquiadores faziam truques pra levantar aqui esse olhar, inclusive usando adesivos. Então, isso começou assim. Eles usam adesivo pra levantar isso aqui. E fazer com um olhar que eles acreditam ser mais sensual, né? Enfim. Mas tem, mas assim, a gente tem que... Raposa, né? Agressivo. Isso. É, Fox Eyes, olhos de raposa. Raposa. Então, na verdade, nós temos várias, são várias técnicas que podem atingir esse resultado. Mais uma vez eu falo. Depende de cada um, né? Uma das possibilidades aí é levantar esse olhar com a toxina botulínica, com ultrassom microfocado. Né? Que a gente não falou ainda. Deixa eu mostrar essa. Isso. Ultrassom microfocado. Pode mostrar, pode falar, Ká. O que a gente faz, pessoal, nós podemos fazer aqui, ó, nessa região pra subir a sobrancelha e acima também pra dar essa leve elevada, tá? E ele ajuda muito quem pode complementar, quem tem flacidez, né? Então, ele é muito potente porque é ultrassona. Nós temos dois tipos sem conflito de interesse. Tem o Tera, que é o famoso Tera, que nós trabalhamos. E também tem outras plataformas. Então, ele atua nas camadas aí da pele. Desde o músculo, do orbicular até o subcutâneo e as ponteirinhas superficiales que é a pele. Pra levantar. É, ele vai promovendo uma tração através de pontinhos de coagulação. Então, ele tem esse poder de estimular fibras novas, né, de colágeno. E aí, vai fazer esse efeito lifting. Ele é até classificado como um aparelho que faz lifting não cirúrgico, né? Então, ele é bem usado pra isso. Ele faz uma coagulação. Fora isso... O processo de fibrose forma o colágeno, né, Cris? Isso. Fora isso, nós podemos fazer também um pouquinho de ácido hialurônico nessa região. Porque o que acontece? Com o passar do tempo, essa parte óssea aqui, ela vai reabsorvendo. E aí, vai caindo também o olhar. Então, é importante a gente reestruturar essa parte temporal, né? Ela é uma área de sustentação. Então, conforme a gente reestrutura isso aqui, tanto com o ácido hialurônico ou com o ácido polilástico, né, os bioestimuladores, ele vai dar essa firmeza aqui e aí ajuda a subir o olhar também. Exatamente. Né, Cássia? Você quer complementar com alguma coisa? Não, eu acho assim, que é um conjunto de técnicas, como eu falei, né? O Fox Eyes, que é esse olhar de raposa, essa elevação que tá muito famosa, gostou entre as modelos, ele se dá também com o uso do fio, que a gente vai complementar aqui. Nós fazemos, geralmente, dois fios de suporte pra abrir esse terço inferior da sobrancelha, tá? Então, é um fio, na verdade, absorvível. Ele estimula a formação de colágeno, dura mais ou menos um ano. Então, é bem tranquilo de fazer também. Só que as outras técnicas também têm que ser associadas. Igual, se o paciente não tá com botox em dia, então a gente tem que colocar o botox em dia pra poder ter essa elevação da cauda, né, Cris? Se o paciente tem mais idade e tem essa flacidez aqui, então a gente precisa fazer a ponteirinha do ultrassom microfocal. Se tem uma flacidez superior e inferior, pode associar com o ultrassom microfocado ou com uma radiofrequência, um termágio, por exemplo, né? Ainda assim, se precisar preencher um pouquinho, pode preencher. Mas, doutora, eu vou fazer tudo? Eu vou deixar meu apartamento aí. O pessoal pergunta, né? Não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. Cada um é um. A gente falou todas as tecnologias. Obviamente, é difícil a pessoa precisar de tudo, né? Então, depende da faixa etária, depende da amnésia, do acessamento que a gente tem a paciente. Mas são possibilidades de tratamento, né? Por isso que eu sempre falo, deixa a gente avaliar. Porque, às vezes, vem com aquela ideia preformada, né, Cris? E aí, tem um outro tratamento muito bom. Que eu queria que você falasse. Que é a ponteirinha do Voloderme, que é uma radiofrequência agulhada, microagulhada. Quer falar? É, então, o Voloderme é uma outra tecnologia, né? Que ela tem dois modos, né? Tem a radiofrequência e tem a parte da ablação, né? Que são microagulhas bem fininhas que vão fazendo essa ablação local. Então, é um combo aí que vai ajudar na produção de colágeno. E essa parte mais superficial da pele, né? Melhorando as ruguinhas mais superficiais. E vai lembrar, pessoal, que assim, não tem umidade pra começar. Eu ouvi várias perguntas de idade. Não tem umidade. Você começou a partir dos 25, 30 anos. Você perde um porcento de colágeno. Quando você começou a perder, você já pode procurar. Tem um dermatologista pra chamar de seu. E aí, vê a melhor estratégia. O meu conselho é, área dos olhos, corram. Corram. Porque é tudo muito difícil. Não tem resultado imediato. Por isso que é uma área que a gente tá abordando especificamente. São produtos, né? Igual a Cris falou. Que são mesmo próprios, mesmo exclusivos pra essa área. E tratamentos que nós podemos fazer. Todos esses que nós falamos, olhos, né, Cris? A gente pode fazer em todo o rosto, tá? Então, esses tratamentos. Sim. Tratamento focado, toxina, preenchimento, fios. Todo o rosto, tá? Ah, carboxoterapia. Wesley, lindo. Beijo. Então, a carbox a gente não faz mais. Dói muito. Tem outras tecnologias, né, Cris? Que aí superaram. A carbox já, no passado, até se fazia, né? E quero mandar beijo pra Debbie Vilela, que entrou aí. Pra Bia, que trabalhou conosco. Tem várias pacientes aí. A Simone, que é o qual os dais vão fazer, Simone. A gente vai passando, né, Cris? É, eu tô vendo aqui, procurando as perguntinhas. Eu acho que, também, uma coisa que a gente talvez não tenha falado ainda tão direitinho. Tem alguns casos que são cirúrgicos, né, Cá? Que tem uma flacidez mais, né, um pouco mais pronunciada. Que tem indicação cirúrgica. Porém, o paciente não quer se submeter a uma cirurgia, né? Então, o que a gente pode fazer é tentar melhorar essa região ao máximo, né? E evitar ou postergar um pouco mais a cirurgia, né? É, exatamente isso. Eu acho que a dermatologia, ela é uma adjuvante aí pra cirurgia. Antes, as pessoas faziam cirurgia plástica muito cedo, né? É o que o doutor Otávio sempre fala. Hoje, com os tratamentos dermatológicos, a gente pode prorrogar. Você pode chegar na cirurgia, mas com o time mais pra frente. Então, eu acho isso fantástico, uma dermatologia. Porque não é invasivo, gente. Porque você já pensou se toda hora fosse ter que fazer uma cirurgia, né? Cortar. Então, assim, você mantém os procedimentos dermatológicos e prorroga isso lá pro futuro, né? Dependendo da genética e se tem muita bolsa, pele. E realmente, a gente precisa, às vezes, associar, né, Cris? Ah, você perguntou pra isso. Melhora as olheiras? Sim, Selita, melhora. Dependendo do tipo de olheira, como nós falamos, né, Cris? Se for aquela olheira funda, melhora. Porque você tem um efeito tindo, né? Tudo que é mais côncavo, fica aquela sombra, né? Então, se você preenche, você melhora a sombra. E aí, você disfarça essa olheira. Ritinha perguntando... Ó, a Marcinha pergunt... Pode falar, pode ver. Pode falar. Pode falar, Ká. Ritinha perguntando se ele tá... Não, tem uma... Tá me ouvindo, Cris? Oi? Cortou um pouco. Tá me ouvindo. Eu não ouvi... É. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Acho que o pessoal tá ouvindo. Tô, agora tô, tô. Tá tudo bem. Sim. Desculpa, eu não ouvi a pergunta. E Rita perguntou se vitaminas, vitaminas melhoram, antioxidantes, essa qualidade de colágeno... Sim, sim. É aquela coisa que a gente falou, né? Tem vários ativos que a gente consegue colocar pra melhorar. Tem os antioxidantes, tem os hidratantes. Mas eles vão ser um a mais aí, né? Em todo esse tratamento. É, vitamina C a gente mostra... Tem uma... O pessoal pode irritar um pouquinho essa área dos olhos, né? Que você tá num veículo bom pra poder não irritar. Foi perguntado se o tíxel, se a gente gosta do tíxel, Cris. Quer falar? Sim, nós falamos dele, né? A gente tem algumas indicações. Algumas indicações e a gente gosta bastante pra essa região dos olhos. Pra ter um certo grau, né? De flacidez. Então, ele retrai bem a pálpebra e melhora essas linhas mais finas, né? Então, a gente gosta bastante também. Tem uma pergunta aqui da Marcinha, a Natália, perguntando... E a dor? Acho que a dor de todos os procedimentos aí. Eles são bem suportáveis, né, Cá? Tem todos eles, nós realizamos a analgesia. Tem o anestésico tópico. Então... E os pacientes costumam aguentar bem, né? Suportar... Tem algumas coisas que nem precisa passar o anestésico. Então, eles são bem toleráveis nessa região. Tirando o ultrassom microfocado, que é o Tera, né? Que geralmente pega mais um pouquinho. O resto é bem tolerável. Mas essa região do olho ainda é bem mais tranquila, né? Do que aqui o restante do rosto. É, é. Eu acho. Eu acho bem suportável, sim. É que eu falo, nada da dermatologia é assim. Eu passei no parque. Né? Assim, é a dor da beleza, né? Você sente um pouquinho de dor. Mas é uma coisa suportável. Ai, vamos lá, então. É isso aí. Ó, a Letícia perguntou... Sobre o cicaplástico. Você gosta dessa área? Tem sua indicação. É um hidratante, né? Então, ajudaria, né? Na questão da hidratação dessa área que a gente já falou, que é mais ressecada. Mas aí, de repente, seria legal acrescentar alguns outros ativos, né? Pra ter uma melhora de rugas também. Enfim, ele é mais um hidratante. A gente costuma usar bastante no pós-laser, né? Porque ele ajuda a hidratar bem a energia. Hidrata, repeliza. A mesma coisa do óleo de rosa mosqueta também, que o pessoal tá perguntando, né? Nós já falamos que creme para os olhos tem que ser diferente do restante do rosto. É super importante isso. Até o creme da área dos olhos de dia, né? Que eles têm um pouquinho de filtro. Tem umas formulações que têm filtro já. É muito importante, né? Uhum. A Simone tá perguntando qual desses procedimentos dá resultado do false eyes mais rápido. Desses todos que a gente falou, desse combo, qual que você acha que dá resultado mais rápido? Mais rápido são os fios, né? Os fios de PDO. Eles têm uma tração mais imediata. É o que a gente falou. Não substitui o restante para alguns casos. Por isso que precisa avaliar direitinho. Tem pacientes muito jovens que não têm nada de flacidez. Que querem fazer isso só para mudar esse ângulo aqui. E o fio já resolve, né? Mas em alguns outros casos, você precisa trabalhar essa questão da flacidez. Porque senão você só vai fazer isso aqui, esticar o fio. Mas vai ficar uma pelinha aqui sobrando, né? Então, precisa associar a técnica para ter um resultado mais natural, né? Senão fica aquela coisa só esticada. E o restante aqui precisa abordar também, né? O pessoal perguntou sobre o fotona. Nós já falamos do fotona, né? Que gostamos para a área dos olhos. Da toxina botulínica também. Que gostamos aqui, né, Cris? Não embaixo. Senão fica aquela coisa... Isso, embaixo ela prende um pouco aqui, né? Fica aquela bochecha marcada. Fica um pouco esquisito. E o fotona, Cá? Quantas sessões são normalmente? Então, o fotona para olhos, eu gosto assim... A parte externa, né? Três sessões. Uma por mês. Mas sempre combinar com outras tecnologias também. Agora, essa parte por dentro da conjuntiva, que a gente vai começar a fazer aí também para melhorar bolsas, também, de duas a três sessões, né, Cris? Uhum. Ó, a Cris Poletti está perguntando. Escuta, é bom? Eu não sei se ela está perguntando especificamente para a região dos olhos, né? Na região dos olhos, nós não fazemos, né? O Escuta, que é o bioestimulador de colágeno, mas ele tem aquela função que eu falei no começo, de reestruturar aqui a questão da região temporal. Aqui, nós colocamos e nós gostamos bastante do resultado. Então, ele vai fazer uma reestruturação para ajudar aqui nessa região do... Indiretamente, né? Para ajudar nessa região dos olhos. É, a gente ama Escuta e Radiesse, sem conflito de interesse, são bioestimuladores, né, Cris? Montaçã, e o que são bioestimuladores? São substâncias que levam a sua própria célula, o seu fibroblasto, a formar colágeno. De uma maneira muito natural, que é a nossa filosofia aqui na clínica, né? Então, a gente gosta muito daqui, da beleza com naturalidade. E os bioestimuladores são os nossos queridinhos, né? Eu falo porque eu sei que você também acha. E a gente pode fazer bioestimulador em fundo. A gente pode menos nessa área dos olhos e muito aqui na área da boca. Por conta do músculo orbicular, dessas contrações, podem dar nódulozinhos. Então, esse é o único problema. Mas nós podemos fazer para conturo de rosto, para pescoço, interno de braço, né, Cris? Abdômen, pós-parto, para flacidez, é maravilhoso. Interno de coxa, glúteos. Né, que a gente ama. Então, assim, bioestimulador é vida. Mas, para essa área, ainda não ajudou a gente, né, Cris? É, exatamente. Então... Ó, a Debbie Villela está perguntando. Quem não pode injetar ácido, fica com a alternativa do laser, certo? Fica, Debbie, linda. É, o laser e a toxina botulínica, né? Os lasers, ultrassom, os microfocados, a radiofrequência, tudo isso, a toxina, tem uma gama muito grande, mas aí nada de injetados, né? Mas o preenchedor não é para todo mundo. O preenchedor é para aqueles casos que tem mesmo déficit, a roteira, né, Cris, o suco, ou que, às vezes, é um craqueladinho muito fino que você prefere abordar com um booster, que é o fininho. Mas o laser a gente associa muito bem. Sim. A Letícia está perguntando... Ah, que mais aqui? Ó, a Lê está perguntando quanto tempo dura o efeito desses procedimentos para levantar o olhar. Tem que fazer manutenção de quanto em quanto tempo, né? Quer responder, Cris? É, os fios de PDO, eles costumam durar cerca de um ano a um ano e meio. E o restante, também, né, a gente acaba falando aqui que precisa de uma manutenção anual, né? A indicação do ultrassom microfocado, do termágio, é um por ano. Uma vez por ano, né? O negócio é assim, gente, é complexo. A gente tem que fazer a manutenção comum na vida. As pacientes falam pra mim, doutora, mas assim, é difícil, mas eu falo, vai ser muito pior se você não fizer nada. Não é verdade, Cris? Porque a gente sabe que é tudo, assim, é tudo pedioso, não tem nada milagroso, né? Mas se você também não faz nada, vai estar muito pior. Então, vamos com calma, né? Melhor, às vezes, o pouquinho do que nada, né, Cris? Pra ir mantendo, né? Sim. Vamos lá. Eu acho que o importante é isso, a prevenção, né? A manutenção. Porque se você começa desde lá, né, por volta de 30 anos, começar a fazer alguma coisa, um pouquinho por ano, você chega muito melhor lá na frente. Então, precisa fazer menos coisas por ano, né? Por mês. Acho que é o principal, né? A mensagem. A Rita tá perguntando, fiz sobrancelha com micropigmentação, posso tirar com laser? Pode. Nós temos uma plataforma aqui na clínica, né, Cris? Que é o Photonistar Walker que ele tira pigmentos, tatuagens. Hoje nós temos recebido, né, bastante pacientes com essa queixa, né? Teve uma tatuagem que não gostou, terminou com o namorado ali, te lembrou uma coisa que você não queria. Inclusive, a parte de pigmento, você pode retirar, sim. É bem bacana. Aí a gente precisa de uma avaliação pra ver o número de sessões, né, Cris? Depende desse pigmento. Porque se foi muito misturado, se foi em cima de um outro ou já de outro pigmento, a gente precisa analisar direitinho, né? Vamos lá. Sim, mas é possível, sim, remover. É, aí tem... Ó, a Liana perguntou... Oi. A Liana, ô Liana, beijo. Ela perguntou qual a melhor opção pra flacidez calpebral. Qual a melhor opção? O que que você acha, Ká? Então, pra flacidez mesmo, eu gosto muito do ultrassom microfocado, de associar, né, Cris? A gente gosta muito, né, de associar o ultrassom microfocado. O ultrassom e o termage, né? É, e na verdade, pra flacidez, nós temos que pensar em tecnologias que trabalham ali o músculo, a camada ali, o subcutâneo, né? Que não pegue, só pegue. Então, o laser, geralmente, ele fica ali na epiderme, derme, chega um pouquinho ali no subcutâneo. Então, a gente tem que fazer procedimentos que atinjam mais profundamente, né? Que é o termage, é uma radiofrequência monopolar, o ultrassom microfocado. Eu acho que é um combo, né? Então, você tenta levantar, melhorar essa parte da flacidez e depois, às vezes, vem com o laser pra dar uma brasadazinha na pele, fazer um tightening, né? Dar uma esticadinha. É o que o doutor Otávio fala, é a cama, é o lençol, o colchão, o estrado, muita força, vamos lá, vamos trabalhando, né? Sim, vamos lá. E voltou aqui minhas perguntas. Tem mais pergunta aí, Carla? É, procedimentos durante a gravidez, Wesley, beijo lindo, saudades. Ai, durante a gravidez, quais podem? Gravidez, às vezes, a gente recebe aqui, né? Umas pessoas falam, ai, doutora, vou me cuidar, eu tô grávida. Eu falo, mas agora, agora eu tenho gravidez, não é? Assim, eu acho que a gravidez é pra você manter. O que acontece na gravidez, nessa área específica dos olhos, é que com, tem muito edema, né? A grávida, ela fica um pouquinho edemaciada. Então, por esse edema, pode reter mais líquido, então, ficar com as bolsinhas, né, Cris? Ficar com o rostinho mais cheio. E aí, eu gosto muito da drenagem, a gente indica muito a drenagem e aí, eu acho que tem bons resultados, a drenagem no geral, né? Tanto corporal, quanto facial, não é verdade? É, eu acho que tudo que envolve um pouco de desconforto, de dor, na gravidez, eu não fiquei grávida ainda, mas o que dizem é que você fica muito mais sensível, né? Então, eu acho que tudo que tire um pouco, né, do seu conforto, seria melhor deixar e esperar, tenha seu momento, né? E espera passar que depois a gente toma todos os tratamentos, então curta a gestação, né? A Sibeli tá perguntando o que é mais indicado pra aquela marca, aquele vinco entre a sobrancelha, que é o sinal de brava, já vincado, né? Aquele que o Botox não resolve. É assim, quer falar, Cris, pra Sibeli, aquela maquinha ali na glabela? Normalmente, é, normalmente, primeiro a gente começa com a toxina, mas aí ela não resolve completamente, né? Então, a gente complementa com o ácido hialurônico também, tá? Então, é um ácido hialurônico também, um pouco mais levinho aqui, que vai preencher essa ruguinha e tem um efeito um pouquinho maior, né? Mais prolongado. É, aí é interessante a gente frisar, assim, que passou o time de fazer a toxina, porque geralmente quando já vincou, eu falei no papelzinho, quando você dobra, se ele já marcou, provavelmente você começou a fazer a toxina muito depois, por isso essa ideia do pré-juvenesci, você comer, quando começar a marcar, você vai lá e faz pra não ter essa quebra, né? Esse vínculo. Então, é muito legal e as pessoas... Exatamente. Né, Cris? Perguntou assim, ah, vai perder o efeito se eu começar cedo, ah, depois não vai fazer efeito, não tem nada a ver, é mito, viu, gente? O importante é fazer com um bom profissional, começar aos pouquinhos pra você não perder totalmente essa estrutura, né, Cris? Sim, o que a gente fala da prevenção é isso, acho que todo mundo acaba pensando, ah, quando que eu posso começar a fazer? A partir do momento que você tem ali a ruguinha que tá marcando, né, e isso te incomoda também, eu acho que já pode começar a tratar. Eu vejo meninas com 24, 25 anos que já tem marcado aqui e... Mas acham que são muito novas pra começar a tratar. Não, depende de cada um, de cada pele, né? Então, acho que já é o momento de começar a tratar pra evitar que lá na frente tenha aquelas marcas que já estão vingadas, né? Né, Cris? Com futileza, pouquinho, não vai ficar, não vai ficar demais, vai ficar natural, é só mesmo pra prevenir esse vinco, essa quebra, né? E tem outra pergunta, em relação ao inverno, nós estamos no inverno, né? Região dos olhos, ficam mais ressecadas, você é normal isso ocorrer? Normal, né, Cris? Igual a gente falou, porque essa região, ela é mais seca, não tem muitas glândulas sebáceas, sudoríparas, então o inverno já é, a pele como toda fica muito seca, a gente toma banho muito quente, é uma outra dica, né, que a gente pede pra diminuir banho quente, não com bucho, usar um sabonete mais hidratante pra tentar não tirar esse manto lipídico, né? No rosto, às vezes as pessoas não querem que a pele fique oleosa, usam rotinas de skincare que tiram muita oleosidade, né? Isso faz super mal, isso aumenta a resseca, então tudo isso precisa ajustar pra que a sua pele possa ser saudável, né? Possa ter um vício, um brilho, não é isso, Cris? Exatamente, falou tudo. Ó, ai que linda, Maria Beijo, perguntou a pálpebra superior que começa a cair, tem como tratar? Tem como tratar, minha filha, tem como tratar tudo, né, Cris? Ó, poucas coisas a dermatologia não trata, entendeu? Né, Cris? Tem como tratar todas as tecnologias que a gente falou, tem como tratar, agora dependendo do grau de pitose, de queda, aí a gente realmente encaminha pra cirurgia, mas tanto dermatologicamente ou cirurgicamente tem tratamento, não precisa ficar com aquele olhinho fechadinho, né? Vamos lá. A Celita perguntou quantas sessões do Skin Booster, quantas sessões do Skin Booster pra hidratar os olhos, nós falamos que normalmente, depende de cada caso, né, normalmente são três sessões, mas tem alguns casos se a paciente é um pouco, tem menos linhas, né, a gente consegue fazer de uma a duas sessões. Exatamente. Tem muita pergunta, posso repetir, a toxina, de quanto em quanto tempo, né? A toxina, né, que é o famoso Botox, aí é a marca do produto, ou esporte, sem conflito de interesse. O ideal que a sociedade encomenda, né, Cris, a cada quatro meses, a toxina, gente, ela não dura muito. Tem muito paciente que chega aqui pra gente, né, Cris, doutora, já acabou, é assim, paralisado, paralisado, é bom falar, ela dura três, quatro meses, a pessoa malha muito, né, Cris? Às vezes, nem isso. Então, também não é aquele milagre. Depende do metabolismo de cada um também. Depende do metabolismo, mesmo a gente fazendo com alta concentração, fazendo tudo certinho, sem diluir tanto. Agora, o que precisa ver é assim, o que é recomendado? Tem gente que quer fazer, a cada três, menos três meses, a gente não faz, né? O mínimo são três meses, né? São três meses. Então, se você quer fazer, a gente pode ver o meio inteiro, eu acho o ideal duas vezes por ano, né? Eu acho que a toxina duas vezes por ano, até de quatro em quatro meses, até três, eu acho que tá perfeito, né? O que você acha, Cris? Sim, depende também, né, de cada paciente, a gente acha que a cada quatro meses, mas tem pacientes que a cada seis a oito meses é o indicado, né? De fazer a toxina. Isso. E tem várias perguntas, perguntando quantas sessões de tíxel, né? A gente geralmente indica três dessa tecnologia, geralmente, pra olhos, acho que uma frequência boa de três a cinco sessões, às vezes intercala, né, Cris? Faz uma do tíxel, uma do potona, eu acho que essa mistura, esse combo de tratamentos é muito bom, né? Nós fazemos microagulhamento pra região dos olhos, microagulhamento robótico, que a gente falou da ponteirinha, que é o voluderme, que eu gosto muito, né, Cris? Que você falou que são microagulhinhas, gente, na verdade, quando a gente abre essa ponteirinha, que você aplica e tem uma radiofrequência que melhora, a forma colasma, é muito bacana pra região inferior e superior de pálpebra. Quer falar mais alguma coisinha, Cris? Tentando revisar as... Porque eu acho que a gente já tá... É, tô vendo aqui, tô de olho no nosso tempo aqui também pra gente conseguir salvar a live, né? É, a gente... Foram muitas perguntas, eu acho que vai ficar algumas ainda, é importante a gente falar que as lives vão ser recorrentes, as perguntas que ficaram sem responder, algumas que fugiram um pouco de tema, a gente vai tentar pegar pras próximas lives, tá? Então, até alguma coisa vocês quiserem saber, mas agora pode deixar e a gente vai tentando responder pra vocês depois. Isso, a gente vai tentar mandar, né, Cris? E sabe o que eu queria falar? Do nosso perfil, gente. Ajuda a gente. A gente tá no perfil do chefe, que é bombástico, aí, Clínica Otávio Macedo, só que nós começamos com um projeto novo, né, Cris, aqui na clínica, bem bacana. A Letícia tá por trás, nos assessorando, né, da equipe médica dermatológica, nesse novo perfil. Quero convidar vocês a seguirem, Clínica Otávio Macedo e associados, que a gente vai tá postando toda semana, né, um de nós, nós vamos mesclar isso, vamos tá postando vídeo sobre esse universo maravilhoso da dermatologia, né? Então, vamos falar de tudo. Desde cabelo, a menor dúvida que você tenha, até tudo de pele, doenças dermatológicas também, a gente também vai receber sugestões, o que vocês quiserem, né, que a gente fale mais. É legal, né, Cris, a gente abordar isso. Mandem dúvidas, mandem as sugestões, né, pra gente. É legal, porque é um perfil dermatológico, né, é um perfil seguro, nós somos da Sociedade Brasileira de Dermatologia, então é tudo muito respaldado, as informações são muito criteriosas, eu acho bacana isso, pra esse conteúdo, né, porque tem muita coisa que a gente entra, não sabe se é legal, se não é, esse universo é muito fascinante, a gente vai ficando perdido, né? Eu recebo muitas pacientes aqui, às vezes, que eu falo, viram coisas que não são tão boas, ou fizeram, então é muito legal, porque é muito idôneo, né, a gente tem o respaldo aí da clínica, doutor Otávio Macedo é uma referência na Dermato aí, não podemos falar nem o tempo, né, Cris, não podemos falar nem o tempo, falando, né, e é isso, então eu acho que a gente vai encerrando por aqui, vamos dar um beijo grande, se cuidem, né, aí tá tão difícil, né, nessa época, mas vamos seguindo com fé, orações, e eu espero vê-los logo em breve, aqueles que são pacientes nossos, os que não são, estão convidados, passando essa epidemia, pra vir conhecer a clínica, porque eu acho que a gente não vai abrir nada fora, por enquanto, né, não tem previsão de clínicas fora, tá bom? Fala um pouquinho, Cris, beijo a todos. Eu acho que é isso, a gente tenta passar, quer tentar passar um pouco do nosso dia a dia, e a nossa forma de trabalho, né, a gente leva muito a sério, e o nosso lema maior é uma beleza natural, uma beleza com critério, então cuidado com modismos, às vezes uma coisa não fica bem, fica bem em uma pessoa e não fica bem em outra, então acho que é importante essa avaliação do dermatologista, o seu dermatologista de confiança, que vai avaliar toda a simetria do seu rosto, proporções, vai saber te indicar o que é melhor, né, então eu acho que fica essa mensagem pra vocês, sigam a gente aqui no Clínica Otávio Macedo e Associados, e até uma próxima. Obrigada, gente. Beijo grande, amo vocês, vou me encerrar aqui, então, vou saudar. Obrigada, Cris, amei, dividi com você aí. Tchau, Cá, obrigada. Beijo, beijo. Também. Beijo. Beijo. Beijo.